É isso aí! Eu quero sentir a aplicação do nosso corpo Eu quero ver a igreja que apaga no rosto de cada um de vocês Eu quero sentir cada um E faça o da vitória Aqui começa a história do nosso título Vambora, 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 vambora Alô, Ponteia! Tá tudo em mãos aí! Tá tudo em mãos aí! É, Bulope! E que a luz divina nos ilumine O caminho da vitória! Vamos nessa! Vamos nessa! É isso aí! Alegria, meu povo! Alô, meu filho nunca! Alô, meu filho nunca! Alô, meu filho nunca! Vamos com garra! Vai subir! Vai subir! Uh... Exploro a alegria no seu coração Eterna aliança, Brasil e Sabão Voa a água e vai buscar O sonho! O sonho de ser campeão Exploro a alegria no seu coração É terra, aliança, vazio e sabão Toda a guerra e a infecção O sonho de ser campeão Superação Renação fascista da nova nação Hoje é poderidade Guerreiros da criação O corpo se guarda o tesouro Mudar é vencer Guerreiros da natureza Que com leveza para sempre Mesmo que é um elo É um elo da política Fico a tiver A bestar a mente e a alma Refinar respeito a vida É religião É paz no coração Fico a tiver A bestar a mente e a alma É que dá Respeito a vida É religião É paz no coração Agradecer Agradecer aos deuses O país O país sempre celebrar Em forma de ácido É cultura popular E assim de corrigor Virou paixão E eternizou Os braços É um jovem É ser a companhia É orgulho Vem com os caras no inteiro, mas um samba aberto aqui Nunca na balança do Japão, explora a alegria do seu coração Eterna aliança, Brasil e Japão, voa a águia e vai buscar O sonho, o sonho de ser campeão, explora a alegria do seu coração Eterna aliança, Brasil e Japão, voa a águia e vai buscar Eterna aliança, Brasil e Japão, voa a águia e vai buscar O sonho de ser campeão, o sonho de ser campeão, o sonho de ser campeão Eterna aliança, Brasil e Japão, voa a águia e vai buscar